Na meditação de hoje, em João capítulo 3, versículo 2 e 3, Nicodemos reconhece que tudo o que Jesus faz é da parte de Deus, porque Jesus era um homem de Deus. E Jesus diz para Nicodemos que realmente era necessário Nicodemos nascer de novo. E nessa parte de nascer de novo, a gente vê a importância que existe nós que reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador, a importância que tem de nós diariamente nascermos de novo. Esse novo nascimento não é somente no dia em que nós aceitamos Jesus e confessamos Ele como o nosso único e suficiente Salvador, mas sim é um novo nascimento diário. Todos os dias fazemos morrer as nossas velhas atitudes, os nossos velhos costumes e tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. O velho homem precisa diariamente morrer.